Olá pessoal, boa tarde. Há pessoas que vêm nesse mundo com o intuito de fazer o bem para as pessoas. É o caso da garotinha Ana Sofia, que todos nós adotamos. A Ana Sofia, quando morava ali naquela casa, ela sempre vinha aqui na casa de Dona Severina, perguntar se ela estava precisando de alguma coisa, precisando que ela fizesse alguma coisa. E hoje, a Ana Sofia não está mais por aqui perto de Dona Severina. Mas diante das coisas bonitas e agradecimentos que a Dona Severina fez à garotinha Ana Sofia, é que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para trazer uma cesta de Natal toda especial para a Dona Severina. em agradecimento pela forma maravilhosa, educada, gentil, e a maneira como a Dona Severina ama a Ana Sofia. Então, a forma como a Dona Severina falou a respeito da garotinha Ana Sofia, a forma como a Ana Sofia vem trazendo luz para as pessoas. E então, mesmo não estando mais aqui vizinha à Dona Severina, mas ela ainda pôde, através da nossa amiga Fátima, lá dos Estados Unidos, proporcionar à Dona Severina um Natal mais feliz, mais alegre, com abundância. E é isso, agora nós vamos aqui na casa da Dona Severina. Nós estamos agora indo fazer a entrega aí, tá? Da cesta de Natal para a Dona Severina, que foi ofertada por a nossa amiga Fátima. Olá, Dona Severina, como a senhora está, meu amor? Estou bem. Estas aqui, ó, são uma cesta de Natal oferecida, vamos trazer aqui, Com licença aí, pela nossa amiga Fátima, Alexandria para a senhora. Estamos levando a carne do Natal para a Dona Severina, tá? Estamos aqui, isso aqui tudo é carne, é a carne do Natal para a Dona Severina. As verduras, alface, coentro, feijão verde, tá? Aqui são mais coisas que fazem parte, lá da cesta de Natal. Então, pessoal, dando continuidade aqui, aqui são as verduras, uva, pera, melancia, melão. Aqui um suco de uva, um inhame aqui de lado. Vou colocando aqui em cima, tá? Já estamos aqui com a nossa querida Dona Severina, né? A qual nós vimos trazer a cesta aí, ó, de Natal, tá? Que foi oferecida pela nossa amiga inscrita do canal, Fátima Alexandria, lá dos Estados Unidos. Pelo motivo da Dona Severina ter sido luz também na vida da Ana Sofia, assim como a Ana Sofia foi luz na vida dela. E através dela, né, da Ana Sofia, é que a Dona Severina está tendo o privilégio hoje, né, de ser visitada pela nossa amiga Fátima Alexandria, a qual estou representando, para trazer uma cesta de Natal, para que ela tenha um Natal mais cheio de paz e amor. Já que a Dona Severina sofreu esse problema aqui, né? Mas, Dona Severina, não é só isso. Eu quero que a senhora abra o cartão de Natal. Agora lê aqui, porque eu não tenho lista pra ler, não. Ainda ficou um cartão de Natal aí dentro, Dona Severina. Ô, que Deus, ô, mulher abençoada. Ó, Jesus, tô dentro do carro que eu tô vendo. Esse aí é nossa amiga Fátima Alexandria. Coração. Lá dos Estados Unidos que mandou. E esse aqui é um cartão. Chega a paz, alegria, estejam presentes neste Natal. Boas festas. Amém. Aí vamos ler aqui a mensagem que Fátima mandou pra você. Amém. Querida Dona Severina, sei que no seu coração tem um vazio neste Natal, porque Ana Sofia não está com o seu olhar e sorriso doce para lhe abraçar. Mas quero que a senhora saiba que eu aprecio a senhora e Deus tem cuidado e vai continuar cuidando da senhora e do seu esposo. Feliz Natal, um ano novo cheio de saúde, paz, bênção de Deus. São os votos da nossa amiga Fátima Alexandria, 23 de dezembro de 2023, né? E a mensagem do cartão é que a nossa fé e nossa esperança se renovem neste Natal. Amém. Que o ano novo faça renascer em nós a força da vontade para continuarmos lutando pelo nosso sonho e ideais. Feliz Natal e próspero ano novo. Amém, Jesus. Eu posso falar? Pode, meu amor, fica à vontade. Doutora Fátima, eu não esperava. Foi uma surpresa muito grande que a senhora fez pra mim. Eu lhe agradeço pela primeira vez que essa abençoada chegou aqui na minha porta. Eu tive até um susto. Eu vivo com o meu olho cego. Ela trabalha em bananeiras. Eu não conhecia, né? Toda vez que eu conheço a pessoa que eu já conhecia. Caso da cegueira do meu olho e tá perturbando o outro. O seguinte é esse. Essa sua amiga é uma mulher muito abençoada. E abençoada a senhora que retornou uma linda cesta como essa que eu não esperançava. Até a carne do Natal, daqui dá pra dividir pro Natal e ano novo. Muito obrigada. Porque eu me esqueci que eu não sou mulher patrocinada a ninguém, a ninguém. Eu podia ter falado pra senhora, porque minha netinha de três anos vai estudar daquele saque mesmo. Aquela mão na bolsa e o lápis e caderno. Porque a mãe dela é uma mulher sofrida. Eu nem ajudo ela. Porque ela só vai dar bolsa à família. Aí, eu tive vergonha de pedir, porque eu nunca pedi da minha netinha. Só peço a Jesus Cristo. Agradeço a senhora ser uma doutora abençoada. E essa sua amiga aqui ser abençoada também. Que vai fazer as copas e vem trazer na minha casa. Com o maior carinho. Só que tá faltando aqui, na minha casa, pra fazer viver, na minha casa, fazer tudo que ela fazia. Ela sofria. Mas tem fé em Deus. É onde ela estiver. Jesus guarde ela. Jesus ilumina a alma dela. Porque a mãe dela perdeu a esperança que ela não é mais viva. E eu sinto aquela dor do mesmo jeito dela. Porque quando ela tava aqui, eu vi um cramô. E socorro, que eu conheço ela. Ela é uma pessoa ideal. O marido dela também. Mas que nem anda sofrida. Dizendo, dona Lívia. Que a senhora quer que eu vá à sua casa? Tô precisando de ajuda. Vai, minha filha. Ela vai rir pra sarrapando na casa. Agora vamos nos banheiros. Me sinto. Como é que lava um banheiro? Que a senhora gosta das coisas. Tudo cheirosa. Eu digo, vou buscar outro produto ali. Só que eu tô sem produto. Mas o seguinte é esse. A menina deixava o meu banheiro, nota 10, brilhoso, do jeito que eu queria. E do meu marido também. A menina que não tinha orgulho. Aí, quando eu vendi umas pipoquinhas agora. Não tô mais podendo vender, porque eu tô apertada. Aí, ela chegou com as mercadorias que eu dei. Bolacha, cabeção, pipoca. E, como é que se diz? Cocada daquela que vem no depósito. Tudo que eu tinha, eu lutei. Diz assim, Sofia vai buscar uma brusa. Não, eu levo na minha brusa. Aí, a socorra, eu disse, Sofia, onde você pegou isso? Vai no portão de Dona Lívia, vai fazer uma pergunta? Porque eu não peguei nunca nada dela. Aqui correu. Aqui um boato. O pessoal tem a língua grande. E dizia que a menina, tudo que pegava, levava pra casa. Ela não era dessa, não. Ela era menina de Deus. Justamente, Dona Lívia. Era a menina de Deus, né? A gente sabe, né, que a Ana Sofia era uma garotinha aí que sempre, quando podia vir aqui perguntar se a senhora precisava de alguma coisa, era uma garotinha que tava aí sempre ajudando, sorridente, brincando, né? E que, infelizmente, veio ocorrer essa tragédia aqui. Vamos mais pra aqui pra perto, Dona Lívia, pra me mostrar. Vem devagarzinho, que Dona Lívia tá com problema, pessoal. Na perna e no braço. Eu quero que você... Aqui, pessoal, nós temos 12 quilos de carne, tá? Que é pra o Natal e o Ano Novo da Dona Severina. Aqui nós temos alface, coentro, pepino e chuchu. Aqui nós temos uma cesta com kiwi, com tudo que você pode ver aqui, ó. Aqui, pessoal, aqui, ó. Aqui está o panetone. Pêssego, kiwi, cereja, tá? Aqui nós temos um bolo light, tá, pessoal? Aqui nós temos as verduras, o feijão verde, que a Dona Lívia falou, né, Dona Lívia? Feijão verde, tá? Aqui nós temos mais frutas, temos maçã, pera, melão, melancia. Aqui nós temos um inhame, tá, pessoal? Um suco de fruta, um suco de uva. Tá aqui o suquinho de uva, ó, bem bacaninha. E aqui um pãozinho de festa, que é a bolachinha falada. Tá, pessoal? Então, aqui tem todas as coisas que eu gostaria de abrir pra mostrar. Mas eu vou soltar só um pouquinho aqui, Dona Lívia. Pode ser, meu amor? Pode. Só um pouquinho aqui pra gente ver. Nada, meu amor. Aqui, sofinho, olha. Tem aqui, pessoal, ó. É... Morango. Gosta, meu amor? Ah, maravilha. Após eu trouxe. Tem pêssego. Tá, pessoal? Uva tem... Caqui. Panetone. Cereja. Uva preta, uva verde, tá, pessoal? Aqui tem de um todo. E aqui é mais frutas. Como eu mostrei pra vocês, aqui são as verduras. Aqui é a carne, tá? Então, Dona Lívia, vem mais pra cá, meu amor. Passa aí, baixa essa roupa. A senhora pega o que tem aqui dentro e guarde. Pra não cair, a senhora não acabar esquecendo. Tá certo. Então, gente, é... Que bom seria, né? Que algumas pessoas nesse Natal pudesse aí fortalecer aqueles que estão mais necessitados. Aqueles que estão se sentindo frágil, doente, que não têm nem coragem de cuidar da comida. Você que está fazendo a sua cia de Natal, que bom seria que pudesse agraciar as pessoas com um pouco da sua comida. Que bom seria se cada um de nós fizéssemos algo por alguém. O mundo, com certeza, seria melhor. Eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora e o Divino Espírito Santo e o Menino Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, que apareceu essa abençoada e a Senhora é abençoada trinta vezes mais do que a Senhora trabalha com gratificação, com boa vontade, que trouxe essa cesta básica. Eu não merecia. Sei lá, eu não posso comprar desse tanto. e esse mês eu estava sem o dinheiro de pagar porque o meu aposento é feito empréstimo para comprar o chão, para fazer a casa, para restaurar a casa. Não é para comprar efeito para dentro de casa. E do meu marido também. Se juntam os dois que se forma um salário. Que é feito do meu e do dele. Ah, não tem dinheiro que toma vinte, toma trinta. Ai, que bom que veio o dinheiro, né? A nossa amiga Fátima já enviou aqui o dinheiro para a senhora vai poder usar para pagar o carro, né? É. Do rapaz. É. E então, meu amor, é isso aí. Quero agradecer aqui a nossa amiga Fátima Alexandria. Que Deus te abençoe com muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe todos vocês aí do canal Moedas e Curiosidades. Abençoe a dona Severina, eu e nós, todos nós. com muita saúde, muita paz, né? É. E faça, pense no que você realmente poderia fazer neste Natal por alguém, né? Por alguém. Ajude, dê a sua contribuição, seja com um abraço, seja com o que você puder dar, mas faça a sua parte. Faça alguém feliz nesse Natal. É isso aí, meu povo. Tudo bem, dona Lívia? Tudo bem. eu desejo pra senhora feliz Natal, prospera o ano novo, reis também, e pra senhora, doutora Fátima, que eu não merecia essa linda sexta base, agora pelo Natal. eu não esperava pela primeira, agora vê a segunda, vê o dobro que a senhora mandou pra mim, vê o dobro, três vezes a mais, que eu não podia, não tinha dinheiro pra comprar, nem a fruta, que minha filha mandou vinte reais, pra eu comprar de fruta, mas aqui em Roma é muito caro, mas eu não podia também ir pra rua, aí agradeço a Deus, a senhora, feliz Natal, prospero ano novo, cheio de felicidade, por seu esposo, por seus filhos, pra todo mundo aí dos Estados Unidos, viu, minha abençoada, que eu não achava que eu merecia isso, não, mas Jesus tocou no seu coração, que o bilhetinho que a senhora mandou, diz que eu conquistei seu coração, muito obrigado, muito obrigada, setenta, mil vezes setenta, vezes sete, viu, minha abençoada, que eu sou, eu tô feliz, que quando a senhora ligou pra mim, eu digo, oh meu Deus, oh que glória, oh que bênção, Jesus Cristo tá no meio dessa casa, da senhora e na minha casa, a Maria tá na, a Maria tá dentro da sua casa, na frente, a todo canto que a senhora viajar, a Maria tá na frente, e aqui também, pessoal, se o carro não vem pra me empanhar aqui na porta pelo hospital, me leva, sustentada, para aí, que eu tô com a tontura na cabeça, se duas pessoas, uma sustentada aqui é a minha coluna, que eu tenho de vídeo de coluna, hernia de disco, bico de papagaio, e a queda desviou de uma vez, e eu agradeço tudo, tudo que a senhora fez pra mim. Pois é, bom, é, se, como eu já disse, né, se existissem as pessoas como Fátima, o mundo seria diferente. Era. Então, que cada um de vocês repensem a sua forma de viver, de pensar, tenha mais empatia pelo próximo, faça a sua doação, seja uma pessoa que esteja no hospital prestando de um abraço, seja de uma família de alguém que não está mais entre nós, seja a forma que você puder de ajudar, Deus vai estar gratificando. É, amém. Né, faça assim como a nossa amiga Fátima que trouxe aqui, que a dona Lívia não tinha, né, dona Lívia, essa parte aí, agora ela tá, graças a Deus, tem tudo pra Natal e ano novo. Feliz, feliz, é obrigado, obrigado, meu Deus, e obrigada a senhora também, viu, doutora Fátima? A senhora nota 10, viu? Então tá pessoal, forte abraço a todos e muito obrigada.